Se você não goste, eu já não vou fazer Se eu não estou me agradando, eu já não vou ter seu caralho Mas me diz o que eu vou saber, gosto e não gostar Faço muito de uma dor, porque eu só quero me dizer que na verdade Mas não me tem no souber, não aguento mais Se eu mesmo não me traço, não me traço, não me traço, não me traço Mas não me traço, não me traço, não me traço, não me traço Mas não me traço, não me traço, não me traço, não me traço Música Música